Olha, provavelmente você lembra da pessoa que vai ver agora. Muitos aí provavelmente devem lembrar, principalmente, claro, você que assiste o nosso programa e nas sextas-feiras o quadro Mala Pronta. O Marlon Macarini já deu uma entrevista pra gente aqui no quadro logo que nós estreamos. Depois da entrevista cedida, o servidor público viajou novamente para muitos lugares. E aí ele volta, é claro, com uma bagagem imensa e compartilha com a gente. Um cidadão do mundo, Marlon Macarini estreou o quadro Mala Pronta aqui no Vermais em outubro do ano passado. Pouco mais de um ano após sua estreia, ele retorna para contar novas aventuras que viveu em 2015. Assim começamos o terceiro dia, com o sol, incrivelmente lindo, saindo do Ceron e indo até Dickens. México, Guatemala, Belize, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Panamá, Islândia, Noruega, República Tcheca, Áustria, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Romênia, Hungria, Uruguai, A Aurora Boreal, na Islândia, foi arrebatadora. Comecei no Chile já em dezembro do ano passado. Fui fazer o Torres del Paine, que é um circuito de trekking muito famoso no mundo. Daí do Chile, em seguida fui para a América Central, comecei na América do Norte, no México, e desci por Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. No Chile eu fui primeiramente para um lugar chamado Lá Ensenada, que fica do lado de Puerto Varas, um pouquinho, um, creio que umas duas, três horas de avião ao sul de Santiago. E ali eu fiquei na cabana de um amigo meu, um brasileiro, que largou tudo, largou a vida dele em São Paulo, para viver numa cabana em frente a um vulcão e seguia de montanha. Uma pessoa extraordinária, o nome dele é Marcelo Campos. Inclusive ele organiza trekking, para quem quiser ir, gente finíssima. E eu fiquei na casa dele por dez dias. E ali a gente subiu alguns vulcões, fez algumas trilhas, e dali eu me preparei, digamos que fisicamente, para fazer o circuito Torres del Paine, que demandaria sete dias de caminhada intensa, levando todas as minhas provisões, desde casa, no caso barraca, saco de dormir, isolante térmico, até a comida. Inteligente, amante de uma boa leitura, e com espírito livre, Marlon é um exemplo de desprendimento e ousadia. E no final de fevereiro, eu fui para o México, e do México eu desci pela América Central. Foram uns 65 dias de viagem, México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Vim conhecendo tudo por terra, e viajar por terra na América Central é realmente uma empresa bastante árdua, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Bastante carona, foi muito fácil pegar carona, principalmente no México. Vários lugares, assim, bastante inóspitos, em que eu tive um pouco de medo, confesso, mas era levantar o dedo e o pessoal parava. No chão da sala da casa de sua mãe, ele foi contando a grande bagagem de conhecimento e cultura que passou nos últimos tempos. Eu fui para a região de Chiapas, para conhecer as ruínas de Palenque, Palenque e as cascatas do Rio Azul e de Missal Rá. Isso. Dali eu fui de ônibus para Bacalar, que é a Lagoa de Sete Cores, também na Península de Yucatã, e ali eu entrei em Belize. Em Belize eu fui a Kikalker, que é uma ilha bastante famosa para mochileiros, assim, e a Belize City, e de Belize City fui para Guatemala, de carona. Cheguei em Guatemala e conheci as ruínas de Tikal, que são uma das ruínas mais incríveis que eu já conheci. Aí fui para a Escandinávia, comecei a minha viagem pela Noruega, um país incrível, uma cultura extremamente diferente da nossa. O conceito de perfeição, que a gente tem vaga ideia, de certa forma eu consegui viver a materialização em um país como a Noruega. Não sei como é o cotidiano das pessoas que vivem lá, mas em termos sociais, por exemplo, estrutura social é um país perfeito. Tudo é ordenado, tudo é em prol do povo, isso é incrível. Da Noruega eu fui para a Islândia, que era o meu grande sonho de vida, conhecer a Ilha de Gelo. Tem um escritor francês, Michel Onfray, que ele diz que para cada uma existe um tipo de geografia. Cada uma busca ou uma montanha, ou uma praia, enfim, uma geografia muito particular. E a Islândia, na minha concepção primária, ela ia ser uma sugestão muito forte para a minha geografia. E quando eu estive lá, eu tive a certeza. A Eslovênia foi um país surpreendente também, em termos naturais, incrível. A Croácia, ela vive hoje um pico de turismo muito forte, muito intenso, então os lugares estavam bastante cheios e isso não me agrada muito. Então foi basicamente uma experiência turística na Croácia. Depois da Croácia, eu fui para a Bósnia. A Bósnia foi um dos países mais perturbadores, nos casos eu já viajei, porque ela é marcada pela guerra, pela guerra recente, então em todos os prédios você vê ainda as perfurações dos projetos. É incrível, assim, bem densa a atmosfera do lugar. Aí fui para a Romênia para visitar a casa onde nasceu um dos maiores filósofos do século XX, na minha opinião, que é o Cioran, ou Tioran, como eles dizem, e terminei a viagem em Budapeste, na Hungria. Poderíamos conversar com o Marlon por muito tempo. Aliás, não faltam experiências incríveis, fotos maravilhosas, lugares exuberantes e, claro, acima de tudo, conhecimento, corpo livre, mente aberta e alma leve. Tudo que eu busco na minha vida é a intensidade, seja no prazer ou seja na dor. Qualquer coisa alheia a isso, na minha opinião, não merece ser vivida. Acredito que em breve nos encontramos aqui no Malapronta de novo, Marlon. Até lá! Mat isolating! Música 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 Amém.